Música Quarta-feira foi o dia delas, o Ladies Event do CPH que aconteceu aqui no H2 Club. Muitas jogadoras em busca do primeiro lugar, mas só uma levou o troféu pra casa. Música A estrutura tá melhor, o bain tá mais acessível, eu acho que é uma oportunidade boa para as mulheres que estão começando e para as que já jogam regularmente, eu acho que ficou bem melhor. Tô gostando bastante, as meninas têm me dado várias dicas, fiquei nervosa nas primeiras, mas depois que eu ganhei bastante ficha, já tô com um stack bom aí, agora eu tô mais confiante. Eu adoro, é muito bom, porque a mulherada joga mais tranquila, conversa bastante, então não é aquela coisa de pressão, né, que normalmente é na mesa que tem um monte de homens, você fica meio retraída. A mulherada brinca, conversa, mete ficha também, né. Música Estou jogando todas as etapas desde que começou o CPH Ladies, convido todas as mulheres a virem jogar, porque é um momento que a gente se une, dá risada, tem bastante gente iniciante, mas é muito gostoso e eu tô muito feliz que agora eu consegui, né. Sempre fico no segundo, terceiro e agora eu consegui. Música 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 Música